É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Vem chegando Tijuca! E está presente a nação Tijucana! E está presente a nação Tijuca! Mas conta! Conta a lenda que tupana, emana a beleza do universo Novo para e guardar maldade, monadualidade Equilíbrio dos inversos Ai amo a Saue, guardiã de todo o poder Dá a luz à vida, condenada pela inveja desmedida Cauê, 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 inocente por mim Selou o seu destino sem saber O fruto proibido foi seu fim Se o mal prevalecer, a luz há de curar Se o frango desistir, o amor vai libertar Se a vida sucumbir, meu Deus vai me ajudar É vida que ressurge, meu Deus vai me ajudar Se o mal prevalecer, a luz há de curar Se o frango desistir, o amor vai libertar Se a vida sucumbir, meu Deus vai me ajudar É vida que ressurge, meu Deus vai me ajudar O araná A origem do povo mau Melodia mais bela no ar Poema é o dom de Saterer Mugituais a se beber Eu sou a luta E sou a luta Resistência pra vencer a força bruta Se o bolso fala, a verdade fica muda O dono da terra jamais se calou E você sabe quem eu sou Tijuca A terra preciosa do Moreu Que clama o povo a defender nosso vejão O mais frio e verdadeiro amor Vai ter gira de cabô A luta da Juremã Filma ponto pro Herê Tijuca No mistério da floresta Curiandã nos ensinou Pra Ibejada tem Guaraná e amor Vai ter gira de cabô A luta da Juremã Filma ponto pro Herê Tijuca No mistério da floresta Curiandã nos ensinou Com vocês Pra Ibejada tem Guaraná e amor Volta a lenda Volta a lenda que tubana Emana beleza O universo No mistério da sua vida O marido da sua vontade Voz na humanidade E quem mande o meu henchão O hancha O presenete O ancho O o ancho A luta da tua Vua, 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 vua Vua, 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 vua. Se o mal prevalecer, a luz vai te curar Se o pranto desistir, o amor vai libertar Se a vida sucumbir, meu Deus vai me ajudar É vida que ressurgir Se o mal prevalecer, a luz vai te curar Se o pranto desistir, o amor vai te ajudar Se a vida sucumbir, meu Deus vai me ajudar É vida que ressurgir A origem do povo mau é Melodia mais bela no ar Poema é o nome saceré Lugituais a se perpetuar Eu sou a luta Resistência pra vencer a volta a manchar Se o bolso fala, a verdade fica a mudar O dono da terra jamais se traiu E você sabe quem eu sou Te julgar Eu te julgo E como eu vou defender o nosso rei É o mais do que verdadeiro amor Vai ter tira de cabos A lua das tremar Se roubou tudo pro ele Te julgar Muito solta E você sabe quem eu sou Que a vida sucumbir, meu Deus vai me ajudar Pra ir beijando até Guaraná E amor Vai ter tira de cabos A lua das tremar Se roubou tudo pro ele Te julgar E você sabe quem eu sou Que a vida sucumbir, meu Deus vai me ajudar Pra ir beijando até Guaraná E amor Vai ter tira de cabos A lua das tremar Se roubou tudo pro ele Te julgar Muito solta Parece que a cunhada nos ensinou Pra ir beijando até Guaraná E amor Pra ir beijando até Guaraná E amor Tem, 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 tem Pra ir beijando até Guaraná E amor Tijucano Tá querido É isso que beleza